Talvez você esteja enganada sobre a sua idade esse tempo todo, né? Pode ter inventado essa história há tanto tempo, embora eu não entenda por que alguém mentiria por causa de um ano. Mas deixa ela em paz, deixa ela acreditar se é isso que ela quer. Não! Acreditar em quem? Por que eu mentir um ano? Não, porque eu entendo mentir para perder dez. Ou pelo menos tentar perder. Apesar de que sete ou cinco são mais fáceis de acreditar, né? Agora, um, mentir na idade em um ano? Que tipo de vaidade é essa? E você continua batendo na mesma tecla? E você continua batendo na mesma tecla? Eu continuo batendo na mesma tecla. Eu entendo dez, eu entendo cinco, eu entendo sete, um não. Mas você ainda continua batendo na mesma tecla? E você ainda continua batendo na mesma tecla? Que tecla? Ela está batendo na mesma tecla. Ela continua batendo na mesma tecla. Eu continuo batendo na mesma tecla. O que é isso?